E aí galera mais uma cidadezinha aí ó que bonito e bacana Muito antigo, muito antigo, o cisternão é mais antigo ainda, lá vocês vão ver coisas bem bonitas Tô fazendo as montagens de vídeo aí, pegando um pedacinho aqui, pedacinho ali Os reflexos que dá aí no painel é meio chato mas faz parte Tô emendando hein Impressionante aqui lá, eles são tipo umas lâminas de pedra Com uma espessura fina, parece um muro, bem diferente hein, olha muito legal ali ó Ali tem um que parece uma ruína, um castelo, tinha um castelo em cima lá hein Essa ponta ali, quer ver se dá de ver lá pra vocês verem Esse lá em cima lá, tinha uma construção lá, se vocês verem em cima da rocha Olha lá ó, La Rocha Olha, olha o castelo lá em cima, tem uma construção bem na ponta dele ó Muito antigo, muito antigo mesmo, legal pra caramba, coisa de muitos anos Aqui tem uns rios, lembra-se um pouco a Noruega, alguns, apesar de eu nunca ter ido lá Mas já vi em filmes né, aqueles filmes antigos assim, aqueles rios da Noruega assim, as montanhas Embora não tá bem, com muita neve, mas olha pra vocês verem o rio aí ó, muito bonito hein Ó, esse rio que passa aqui do lado ó, o nome dele, não vou tentar falar meio certo a pronúncia, mas é mais ou menos É Vias, 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 pra vocês localizar aí no Google Hertz A navegada por ele aí, vê o canal dele, onde é que vai hein Aquele lago lá galera, que eu sei que tô filmando pra vocês lá, Laco Le Mans Ele atravessa a França todinha e vai desembocar cano no sul da França, lá no mar Ele passa tudo na França, é muito, muito legal Nossa, mais um restaurante Essas cidadezinhas aqui que a gente vai passar ó, elas são cidadinhas, olha Um renozão bonito aí, ah rapaz, que alto hein Voltando a falar galera, essas cidadezinhas aqui, elas fazem essência de perfume, lavanda, essas coisas aqui Então tem alguns lugares aí que a gente pode ver, é que não dá pra saber certo exatamente Os lugares, os pontos corretos, teria que parar e se orientar melhor Mas essas, várias dessas cidadinhas que a gente vai passar aqui, onde eles produzem muita essência de perfumes Lavanda, etc, 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 então é muito bacana Como a França é conhecida no mundo todo, sobre, pelas essências de perfume né Então, parte delas se oriunda dessa região aqui, desses vales aqui, então muito legal O lugar é muito bonito, muito apreciativo, são construções antigas Olha ali ó, lavanda ali ó, aqui em cima é a plantação lavanda isso ali ó, que vocês viram Aquelas moitinhas lá É um, um cheiro muito gostoso A gente vai praticamente acompanhando o lago Diminuiu pra 70, tá 60, 70, que é a velocidade daqui 70, lembrar, lembrete Rapel Rapel, rapel, lembrete 70 Tá já, nossa, tem calor ó Provavelmente aqui, tem alguma dessas destilaria de essência, essas coisas aqui ó Sinal automático Detecto aqui Muito legal ó Ó Ó o rio vai acompanhando ali ó Aquele lago lá, que passa em Genebra Lá em Lozano, o Lac Le Mans Ele vai desembocar cá no Mediterrâneo Lá onde a gente vai hoje Vê na pontinha lá Olha ali o túnel do trem ó Uma passagem Provavelmente ali dá muita vibração Desbarracamento Alguma coisa Pra não cair em cima do trilho Ele tem aquela Proteção ali ó Aí provavelmente tem um túnel aí Que passa no meio da montanha Cara, é muito espetacular Parece que eu tô Naqueles filmes que a gente Vê na televisão O rio vai acompanhando ali ó Muito bonito mesmo Uma viagem Muito boa Muito obrigado Olha que lindo Ó Esse GAP ali Jefe 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 Deixa eu tentar produzir Ó Aqui a cidade É É GAP GAP Tem até marca de roupa no Brasil Que a piazada usa Tipo um moletom Olha o nome do rio ali ó Le Biche Le Biche Le Biche Tem até marca de roupa no Brasil Não sei se vocês já viram algumas roupas Que aquele nome eles É GAP É Em relação a essa cidade aí É o GAP Não é Jefe Nem JAP É GAP mesmo Que as vezes a gente confunde uma pronúncia com a outra Mas é isso ali Também Também provavelmente deve ter destilaria de perfume Muito legal O rio vai passar pro lado esquerdo agora Bora lá Olha Bora lá Olha Feito de pedra hein Feito de pedra galera Que coisa bonita pra caramba Olha Pensa quantos anos Não tem assim Tem muito assim Trele Barraca Assim da da Oveira de Estado Que vende muito É Coisa pra comer No verão é mais forte ainda hein Agora a época ainda não é muito Muita Muito turismo Mas é no verão tem mais coisa ainda Muito bonito pra caramba hein Olha aqui Estrada boa Estrada boa Ela é sinuosa Mas ela é gostosa de dirigir É uma estrada É segura Não te Não te dá medo de dirigir Ela bem Bem segura Bem Ampla Com visão Espaçosa Você se sente Seguro Embora ela seja sinuosa Trânsito tá fraquinho também Não tem trânsito forte Tá super legal Bora lá então Mônaco Ó Vamos passar mais a cidadinha aí ó Deu um pauzinho retornando Ali atrás eu vi um 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 Mouton Mouton Quem não sabe É o Veio Carneiro É um Dois símbolos suíços Meia boca Dá um olho Olha Parece uma assombração Rapaz Olha pra maria Diminuir aqui a cinquenta Olha a placa fica com luz piscando lá que é pra O cara não reclamar que não viu depois hein Olha a polícia ali ó O radar Olha lá escondido lá Vou passar mais a cidadezinha aqui ó Vou passar mais a cidadezinha aqui ó Uma fabricação de champanhe muito bom O pessoal para comprar champanhe Para ver as paisagens É muito legal ó Tem vende artes Vende Não tem motor Olha lá como ele vai pegando as correntes de ar ó Igualzinho urubu É super levinho aqui lá hein Deve pesar uns dois quilos mais ou menos Não dois quilos e trezentos gramas mais ou menos Acho que é isso E o cabra fica lá rapaz Aplanando igual Mas ele faz igualzinho urubu mesmo Na verdade ele foi inspirado no urubu né Os caras ficaram pensando Eu já vi alguma coisa sobre isso viu Paulo Ferdi se encarregue de achar o modelo desse avião aí ó Que só fica planando rodeando o peito urubu Paulo Ferdi já acha Já sabe até o nome do piloto lá Ele é um planeador Ele fica fazendo volta Não tem motor Ele só vai planeando Beleza lá vamos dar um pause Olha aqui galera mais uma Gente esses hotelzinhos aqui galera É muito barato esses hotelzinhos É a França ela em relação a Suíça a questão de monetização de dinheiro Ela é muito barata mesmo É esses hotelzinhos aí ó Sei lá 10, 20, 30 francos É muito baratinho esses hotelzinhos Que fica nessa cidadezinha pequena assim É os produtos também são Em relação a Suíça ele é muito mais barato Muito mais barato mesmo Então é um lugar que Para comer Eu estou fazendo essa comparação em relação A Suíça em si né Então para comer Para hospedagem Para passeio Ó Vinho Champanhe Tem muito vinho da região Olha lá ó Nisse 280 quilômetros Zisterron 42 Tem muito vinho aqui na região Champanhe E coisa boa hein Coisa que a gente vê aí Que vai para o mundo todo Vai para os mercados Especializado de vinho Vinho francês Champanhe francês Esse champanhe que a gente vê Falar no Nos filmes Das coisas É muito Muito Dessas Dessas regiões aí de Interiores da França É super bacana Aqui já começou a desaparecer bastante a neve Já ó Como vocês podem ver Galera olha que lugar bonito aqui Vou emendar aí o vídeo aí Aqui rapaz lembra A O norte de Minas lá Lá perto de Quem vai para a Bahia Muito legal aqui Olha Passa lá Depois passa Muriahé Vai subindo lá Para aquele lado aí Do Vale do Jequitinhonha É bem idêntico lá hein Também muito bonita Cidadezinha aqui Interior da França Hotel dos Alpes Garage Parquinhos Parquinhos Viver Deixa eu ver aqui agora Vou pra Pra cá Pra onde Pra pouquinho Pra cá Tem bastante parada aqui também ó Olha Casa do turismo Olha tudo aí tem um lugar que vende vinho, champanhe, vende tudo aí, coisa errada aí, olha que legal carro antigo ali uma B mais 200 anos Mas que era uma BM Você não vê trilho de trem inativo aqui, muito, 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 muito trilho de trem, trem anda por tudo né, a Europa é muito bem servida de ferrovia Olha só que legal essa parte aqui ó, olha só que legal essa parte aqui ó, muito bonito hein, tem bastante hotelzinho aqui, olha aí galera, estamos nessa aqui é uma estadual, é uma rodovia, é a 1017, D1017, 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 é o rodovia E aí